Sempre recebo perguntas sobre como prevenir, o que usar para as assaduras dos bebês. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Sou a doutora Daniela Leite, pediatra, e hoje eu vou contar pra vocês o que é recomendado, o que não é recomendado para prevenir as temidas assaduras na região perianal do bebê, na região genital do bebê. A gente não quer que o bebê tenha assadura, essa é a primeira coisa. E aí, o que a gente faz para prevenir as assaduras? A primeira coisa mais importante de todas é fazer uma troca de fralda frequente. O que causa assadura na maioria dos casos é justamente o contato da pele do bebê com a urina e com as fezes desse bebê. Então, quanto mais você troca, quanto menos tempo aquela pele fica em contato com o cocô e com o xixi, menor a chance do seu bebê ter assadura. Esse é o ponto básico, crucial, pra gente prevenir as assaduras. Mas, Dani, e as famosas pomadas para prevenir as assaduras? E aí? Usa todo dia? Não usa todo dia? Qual é recomendada? Qual não é? Qual é boa? Qual é ruim? Bem, calma, se a gente faz uma troca frequente, que é o ponto crucial para prevenir assadura, a gente pode nem precisar do que a gente chama de creme de barreira, que são as famosas pomadas para prevenir assadura. Então, eu tenho vários pacientes que simplesmente não usam, porque fazem uma troca frequente e não tem necessidade da gente usar. Mas, alguns casos, bebês com peles mais sensíveis, por exemplo, bebês com dermatite atópica, por exemplo, a gente pode sim precisar de um cuidado a mais para prevenir essas assaduras, que a troca frequente sozinha não é suficiente. E aí a gente vai lançar a mão das pomadas de barreira, as pomadas de prevenção de assadura. O objetivo das pomadas, gente, é justamente formar uma camada protetora na pele desse bebê. É justamente ser uma barreira entre a pele do bebê e o cocô e o xixi. É justamente prevenir esse contato direto. Então, é uma barreira de proteção. Mas e aí? Eu uso todo dia? Eu uso em toda troca? Eu uso qualquer uma? Nananina não. A gente tem que analisar muito bem o que a gente usa na pele do bebê. Principalmente algo que a gente usa com muita frequência, porque é absorvido pela pele do bebê. Então, eu não preciso usar em todas as trocas. Você pode eleger aqueles momentos, por exemplo, à noite o bebê passa mais tempo com a fralda, porque ele dorme e eu não troco a fralda ele dormindo. Então, ele vai acabar ficando mais tempo em contato com o xixi ali na fralda. Então, eu vou passar de noite. Mas não precisa necessariamente você usar o tempo inteiro. Se for um bebê muito sensível, que realmente fica ali a pele irritadinha, fica muito vermelha, com qualquer pouco de contato, aí esses bebês até vale a pena a gente usar assim com mais frequência. Mas não qualquer uma, pelo amor de Deus, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que usa. A gente tem pomadas boas e pomadas ruins. Mas e aí? Como é que eu vou saber qual é boa, qual é ruim? Analisando os rótulos. Analisando os ingredientes dessas pomadas. Calma, eu já fiz isso pra você. Eu já fiz esse trabalho pra você. Eu já analisei a maioria das pomadas disponíveis aqui no Brasil. E todas as minhas indicações, tudo que eu já vi que é seguro, que tem ingredientes bons, está lá no catálogo. Dani indica que é de quem faz parte da rede Apoiar ou de quem é meu paciente. E também algumas indicações estão lá no meu link da Amazon, tá? Não estão todas. Por quê? Porque nem tudo tem na Amazon, né? Obviamente. Então todas, realmente, de fato, estão no catálogo Dani indica, tá? Algumas estão lá no link da Amazon. Todas essas eu já analisei o rótulo e não tem nenhum ingrediente conhecido, ruim, nocivo, tóxico para os bebês. Então estão liberadas para o uso. Mas tem uma dica extra que eu tenho usado muito com os meus pacientes e eu quero passar essa dica pra vocês também. Que é usar o óleo de coco para hidratar e prevenir as assaduras na região genital do bebê. Sim, óleo de coco. Tá saindo melhor que muita pomada por aí, inclusive. Que a gente tem alguns bebês com pele, assim, extremamente sensível, que até as boas pomadas podem causar algum tipo de reação, tá? A gente tem que ter cuidado em avaliar. Muitas vezes o bebê tá com uma irritação ali por usar produto demais, por usar coisa demais. A gente retira e o bebê fica bem. Então tem que ter esse equilíbrio, esse cuidado, essa observação com cada bebê pra gente não exagerar. E a gente também não deixar de fazer uma proteção quando precisa. E aí o óleo de coco, ele vem pra ajudar e muito. Por quê? Ele além de fazer a barreira, ele também hidrata. Ele tem um potencial hidratante muito, muito, muito bom. Então todos os meus pacientes que estão usando óleo de coco amam, não compram mais pomada, usam apenas o óleo de coco. Mas eu preciso fazer algumas ressalvas, não pode ser qualquer óleo de coco, tá? Então na hora de comprar, vocês têm que analisar se é um óleo de coco 100% puro, vegetal e prensado a frio. Essa informação está escrita no rótulo. Então é só vocês olharem direitinho. A gente tem aquelas apresentações que são em pote e a gente já tem hoje, que fica mais fácil ainda, apresentações que são em spray. Antes eu falava pra eles pegarem esse de pote e colocar num dispensarzinho de spray pra na hora da troca você ficar mais fácil, né? Ficar mais prático. Mas hoje já tem algumas marcas que já vendem assim em spray, então facilita bastante. Então você pode usar à vontade o óleo de coco em todas as trocas sem nenhum problema. Não tem nenhuma contraindicação ao óleo de coco. Então prestem atenção, né, pra ser um produto realmente 100% puro e prensado a frio. Cuidado também com falta de diagnóstico. O que que tá causando essa assadura? A gente pode ter outras causas de assadura, que não são só o contato com o xixi e com o cocô. A gente pode ter infecção, infecção fúngica, infecção bacteriana. A gente pode ter quadros alérgicos que causam assadura. E aí acontece muito na prática. Ah, meu bebê tá com assadura, o que que eu uso? Ah, fulana usou não sei o que e melhorou. Ah, eu usei isso aqui no meu e melhorou, usa no seu também. E aí vocês saem usando um bocado de remédio sem saber qual é o diagnóstico do seu filho e se aquilo realmente vai resolver o problema ou se vai piorar o problema, né? Ou se não vai mudar nada. Tá com assadura significativa? Leva pro pediatra, leva na consulta pra ser avaliado direitinho e o médico avaliar o que que realmente é aquilo, dar o diagnóstico certo e prescrever o tratamento adequado pro seu filho. Não caiam nessa de ficar usando o que fulana usou e funcionou no dela não, pelo amor de Deus. Fico alerta também aqui. Então nem toda assadura é só o contato com xixi e cocô. A gente tem que saber avaliar isso pra poder saber tratar de forma adequada. Tá bom? Espero que tenham gostado. Deixa seu like aqui no vídeo, deixa sugestão também de tema aqui pra gente. E até a próxima!